E aí galera, eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui com o nosso Xiaomi Pocophone O celular tá com a capinha que vem na caixa E pra você que não assistiu os vídeos que a gente já tem sobre esse celular aqui no canal Não sei porque que você não viu, você deve assistir todos eles Tem teste de câmera, tem unboxing Mas hoje eu tô aqui pra falar de desempenho Tô aqui galera com o teste de desempenho do Pocophone A gente já gravou alguns testes assim de vários celulares no canal Só que a maioria dos vídeos tem ficado muito grande Então eu resolvi dessa vez gravar um vídeo um pouco menor pra vocês A gente vai cortar aí bastante coisa Não vou mostrar por exemplo os testes benchmark Vou mostrar só os resultados nos aplicativos Vamos jogar algumas coisas assim E abrir aplicativos, alternar entre eles Ver como é que é o carregamento, essas coisas todas assim Porque eu acho que vocês vão gostar de um vídeo assim mais dinâmico, mais rápido mesmo Mas bom, vamos parar de falar e bora começar a testar esse celular aqui né Vamos começar aqui galera E eu não quero enrolar muito Eu só vou mostrar um pouco do corpo do celular Porque eu sei que vocês sempre gostam de dar uma conferidinha No quão bonito é o Xiaomi Pocophone Deixa só o nosso foco colaborar aqui assim ó Ele é um celular bem bonitão mesmo Tanto na parte de trás aqui né Com esses detalhes vermelho ali ao redor da câmera Como aqui na parte da frente também É um celular que tem um desbloqueio por digital extremamente rápido Como vocês conseguem ver Sendo que ele tá na sua melhor situação possível Digamos assim Por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês conseguem ver aqui assim ó Que a gente já está com a MIUI Global 10.0 E isso é muito interessante porque Esse celular ele estava na MIUI 9 ainda Esse update saiu hoje mesmo no dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês Então eu atualizei aqui bonitinho A maioria já sabe as configurações do celular Mas não custa nada eu mostrar de novo Que esse aparelho aqui é a versão de 6GB de RAM Com 128GB de memória interna É um smartphone que tem aqui o processador Pera aí deixa esse anúncio sair O processador Snapdragon 845 Então é um top de linha Um dos reis do custo-benefício atualmente né Eu sempre comento isso com vocês E eu vou começar falando um pouquinho de testes de benchmark Eu fiz o teste do AnTuTu aqui Foi o primeiro teste que eu fiz no celular tá pessoal Eu costumo dizer que o primeiro teste que a gente faz no AnTuTu sempre é o mais potente Nunca aconteceu comigo por exemplo de eu testar aqui Aí passar um dia, testar de novo e dar uma pontuação mais alta Geralmente dá uma pontuação mais baixa Então vocês conseguem ver aqui uma média de 284 mil pontos Isso é sensacional Só pra vocês terem uma ideia Tem muito celular novo aí no mercado né Então pode ser que ele não esteja tão ali no top assim Mas ele não vai tá muito pra baixo também Reparem que por exemplo o Ambulus 6 Ele tem uma média de 292 mil pontos E o Black Shark 290 Então assim, o Pocophone aqui Ele tá muito bem encaixado Reparem que ele tá com resultado superior Ao histórico que tem do Pocophone aqui E eu acho que isso é por causa da MIUI 10 né Porque como esse celular ele tava com a MIUI 9 Os testes que tem registrados aqui no AnTuTu Eram com resultado um pouquinho inferior Agora tá melhor ainda Sensacional isso daí né Pra quem entende benchmark Sabe que isso é muito bom E pra quem não entende muito do assunto Benchmarks basicamente são testes Que são feitos de forma igualitária Em todos os celulares E você obteve uma certa pontuação ali Pra comparar com outros Aqui no caso do Geek Bank 4 Pro A gente obteve 1948 no single core 7200 ali no multi core E reparem aqui ó O desempenho tá bem próximo do S8 e do Note 8 Que são celulares sensacionais em termos de potência E no multi core tá até superior Como vocês podem ver Então assim Não tem o que questionar desse celular Em relação a desempenho Agora pessoal Vamos falar um pouquinho de aplicativos Eu vou sair abrindo um monte de coisa aqui assim Pra vocês verem como que é rápido pra gente abrir Eu vou abrir a Google Play Já estava aberta na verdade Vamos abrir aqui o YouTube Music por exemplo É um carregamento bem rapidinho Eu vou abrir o Instagram também Olha só Deixa só ele atualizar tudo pra gente Ó Vou abrir o meu perfil aqui Pra ficar um pouco mais prático E isso aqui também é uma coisa Que não tem o que questionar Tá pessoal Não sei porque que tá demorando pra carregar Deve ter sido algum bug aqui na internet Mas vocês conseguem ver aí Que é alguma coisa sensacional Pra quem não me segue no Insta Segue lá Eu sempre posto fotos Testando os aparelhos Mostrando um monte de coisa Ó o próprio Pocophone aqui Galera Que beleza Esse celular é muito legal mesmo Eu não dispenso elogios pra ele Eu acho que foi Uma jogada de mestre da Xiaomi Em relação ao lançamento desse smartphone Porque ele é muito barato E muito bom Então Isso é uma coisa interessante da gente comentar Olha aqui Como que ficou a tela de aplicativos recentes Com a MIUI 10 Ficou um negócio muito legal Eu gostei demais disso aqui Assim ó Eu quero mostrar pra vocês Eu tava mexendo em algumas coisas Vamos fechar tudo aqui E agora eu vou abrir alguns jogos Pra que vocês vejam como que Vai ficar o desempenho Eu vou começar abrindo esse game aqui Que eu não sei se vocês conhecem Ele é o Cats Esse jogo ele é da ZeptoLab Que pra quem não lembra É aquela desenvolvedora do Kill to the Rope Aqueles jogos mais clássicos Que a gente jogava há muito tempo no Android Já fiz um monte de vídeo desses jogos Aqui no canal E até mesmo que a gente mostre um pouco Da qualidade do áudio Porque esse celular pessoal Ele tem uma coisa que nem o OnePlus 6 tem Ele é estéreo O áudio sai tanto aqui por esse mini alto-falante Como aqui por baixo também Claro que aqui O volume é bem inferior Então nem sempre você percebe Mas assim É uma coisa muito legal A gente consegue utilizar aqui O modo de tela cheia Sendo que Quando ele tava na MIUI 9 Você não conseguia Mexer nessas opções Assim até conseguia Mas era um pouco mais difícil Na MIUI 10 não Você consegue deixar Todos os jogos aqui assim A maioria na verdade Já entra de forma automática E vamos entrar aqui por exemplo No campeonato E jogar um pouquinho É um jogo meio doido Tá pessoal Você tem que ir ali Dando porrada Nessas máquinas que vão aparecendo Estão vendo? Mas é um joguinho legal Eu gosto de jogar ele E ele tem uns gráficos bonitinhos Assim Apesar de ser desenhado Não deu essa batalha aqui Pra gente assim Mas é só pra vocês terem uma ideia mesmo Vou aumentar um pouquinho Do brilho da tela E assim a gente consegue ver melhor Estão vendo aí? Muito legal mesmo O desempenho É um jogo mais simples Como é o caso Desse aqui assim Outra coisa Eu não tô utilizando aqui O launcher padrão da Xiaomi Tá pessoal? Tô utilizando aquele Launcher Porque Esse launcher permite Que você tem o Google Now Aqui integrado Então é uma coisa Que eu gosto bastante Eu sempre utilizo isso aqui Pra ler notícias Pra ver uma série de coisas Ter mais informações ali Assim Então Eu prefiro utilizar ele Mas vamos aproveitar aqui E abrir um joguinho Um pouco mais pesado Deixa eu ver aqui Eu vou abrir o Smash Hit Ele é um jogo um pouco antigo Mas também é legal de mostrar Porque ele tem um gráfico Muito bonito Nossa Tava na pausa aqui Vocês viram isso? Que doideira Achei louco Porque não deveria estar na pausa Já que o jogo estava fechado Por padrão Digamos assim Opa Quase que a gente se ferrou Fui só ajeitar uns negócios ali E acabou não dando tempo Mas olha aí Como que o jogo se comporta Tão vendo? É muito legal Mesmo eu gosto desse jogo Tinha muito tempo que eu não jogava Inclusive eu baixei por acaso aqui Mas vocês conseguem ver aí Assim como que é o O desempenho Não é muito bom jogar ele Gravando quente Começa a conversar E perde algumas coisas Mas Vocês conseguem ver aí Ó Que é bem de boassa mesmo O desempenho Igual um jogo desse aqui Assim Que usa muitos efeitos Que tem uma qualidade gráfica legal Então Vamos passar pra um outro game Agora já mais pesado Vou mostrar o Battlegrounds Que a maioria gosta A maioria pede Pra gente mostrar ele em vídeo Em tudo quanto é celular Que a gente testa aqui no canal Vamos ver como é que vai ser Eu vou fazer alguns cortes aqui Pessoal Porque como vocês sabem Esse jogo demora um bocado Pra carregar Mas eu só quero mostrar aqui Nas configurações gráficas Que a gente só não pode Utilizar o Ultra HD Porque na verdade O Ultra HD ainda não Tá disponível no jogo Pelo menos É o que mostra aqui Nesse celular Mas ele tá na qualidade máxima E vocês vão ver Como que o jogo Fica bonito assim Galera A partida já tá começando aqui Eu até mudei o LED Lá no fundo Pra combinar um pouquinho mais E eu queria só mostrar Uma curiosidade pra vocês Esse aqui Como vocês sabem É o controle do Black Shark E ele não encaixa Perfeitamente aqui É óbvio Pela questão do tamanho Mas quase encaixa Então Dá pra gente jogar sim Utilizando esse controle Eu não tô com ele ativado Aqui Não vou utilizar Mas Se você por algum acaso Conseguir comprar um controle Do Black Shark Ou um parecido com esse Você consegue jogar aqui Ele só não vai ficar certinho Ó Tão vendo Mas no caso Dá pra gente jogar de boa Não atrapalha Em absolutamente nada Pelo contrário Fica muito melhor pra jogar Então é uma coisa interessante Que eu queria comentar Aí com vocês Pois bem Eu já vou me jogar Do avião aqui Rapidinho E eu vou cortar Quando a gente estiver Lá embaixo Aqui galera A gente já tá chegando Dá pra vocês verem Eu já vou correr Pra aquela casinha ali Porque se a gente não ficar esperto Eu vi que tinha muita gente Pulando onde a gente pulou Então a gente já pode Tomar teco aqui Mas olha só Vocês já conseguem ver Como que tá A qualidade gráfica do jogo Já pegamos Uma dosezinha ali Bolada Eu tenho que tomar cuidado Pra não inclinar o celular Contra a câmera Senão vai dar reflexo Mas já vou entrar aqui Vamos ver se tem alguma coisa Tem Opa eu vi gente passando ali Ou não Ah não Era só o mapa carregando mesmo Mas olhem só Como que o jogo Fica bonito Galera Nessa qualidade aqui No HDR Eu nem mexi muito Naquela configuração gráfica Pra colocar Uma imagem um pouco mais saturada Ou qualquer coisa do tipo Mas mesmo assim Fica muito legal O jogo É extremamente bonito Nessa qualidade gráfica E vamos tentar Andar pra cá Eu tinha visto um cara Descendo por ali Assim ó Antes de pegar a caranguinha ali Eu vou tentar olhar uma parada Eu nunca Nunca entrei nesses containers aqui Sinceramente A Vector Não é uma grande arma Vocês sabem disso né Mas Fazer o que? Eu vou pegar aqui Porque é o que a gente tem pra hoje É melhor ficar com ela na mão Do que A gente manter a doze na mão Tá beleza A gente já vai dirigir aqui rapidinho Eu acho que eu não vou conseguir Matar ninguém tá pessoal Mas eu vou tentar Correr nessa direção aqui Porque pode ser que A gente consiga Encontrar algum maluco Pelo menos fazer um atropelamento Alguma coisa assim Pra ficar um pouco mais Ali eu sabia que eu ia encontrar Ó Pimba Pegamos Pelo menos isso né galera Só pra não dizer que eu não matei ninguém Eita 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 mano Um pouquinho grande Eu tô de Vector Mas eu vou matar Vou pegar ó Vai 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 Vector Ah pelo menos isso né Não sei se era maluco Se era gente mesmo Se era bot Mas a gente pegou E galera com isso eu encerro esse vídeo Aquele abraço a todos vocês Eu vou ficando por aqui Valeu Tchau 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 Tchau